E aí, eu vou ajeitar aqui, tô entrando meio de surpresa, meio de supetão, bem de supetão mesmo, vamos ver quem chega, enquanto isso eu vou arrumando aqui os materiais. Olá, chicas, bem-vindas, oi, pessoal, bem-vindos, eu queria transmitir pelo YouTube, mas o YouTube não me deixou. Então, eu vou transmitir aqui, é um projeto muito simples, eu não tinha os materiais para fazer, mas agora adaptei tudo. Olá, Mabel, olá, Patrícia Rodrigues. Oi, pessoal, quem é aqui do Brasil? Eu vou estar fazendo um projeto hoje, um projeto da Dama e o Vagabundo, meio corpo, para colocar nessa caixinha. A caixinha eu vou pintar depois, é que eu não tô com as tintas aqui da Silver Bright, então eu vou pintar depois, aí eu mostro para vocês, tá bom? Vai ser meio corpo, e essa caixinha, ela vai ficar, na verdade, é uma sugestão para as meninas do estrangeiro, porque elas no dia 14, é 14 de fevereiro, chicas, 14 de fevereiro, é São Valentim? Se eu não me engano, no dia 14 de fevereiro é comemorado o dia de São Valentim, que é como se fosse o dia dos namorados para nós, tá bom? Então, assim, ó, tem essa caixinha, nós vamos fazer meio corpo, tá? Da Dama e o Vagabundo, e depois eu vou pintar essa caixinha, então eu não vou colar efetivamente, eu só vou fazer, e depois eu pinto e mostro para vocês. Vamos lá. Ok, vamos, chicas, não sei como chama para vocês, Então, em México, em Argentina, na película de Disney, onde tem dois perros, dois cachorros, a chica e o chico que se come, se estão a comer uma massa, não sei, qual é o nome, para que eu possa dizer o nome que estão acostumbrados. Enquanto isso, elas vão me responder, então eu separo aqui o material. Vocês podem estar compartilhando, podem compartilhar, chicas, tranquilamente, em grupos de artesanía, de modelado, de tudo está permitido. La Dama e o Vagabundo, sim, então é mais ou menos igual, acá chamamos Dama e o Vagabundo, perfecto, perfecto. Então, vamos começar assim. Eu estou aqui com o meu outro telefone. E eu tenho a figura. Tengo esta figura que eu vou poner depois em meu Facebook para que tengan, ok? Es una imagen de referencia. Eu tenho essa imagem aqui de referencia, depois eu vou pôr no meu Facebook para vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer a estrutura primeiro deles, e depois a gente vai estar colocando aqui na caixinha. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Então, o que que eu preciso? Deixa eu mudar aqui a... A rotação de tela, pronto. Assim vai ficar melhor. Aqui. Ó. Com... Oi, boa tarde, Gisele. Ó, tô vendo o comentário seu. Boa tarde, Gisele. É... O que vamos a necessitar? A lambra galvanizada, ó. Vamos usar arame galvanizado. Então, vamos lá. Vou cortar. Vou cortar. Buenas tardes, saludos a quem está chegando. Pueden a compartir la clase. Pueden compartir. Pueden compartilhar, tá, pessoal? Compartilhar no CBCC, no aula de biscuit. Na... As... As chicas de estrangeiro, pueden a compartir en los... Los grupos Manos a la Pasta e los outros grupos. Ó. Nós vamos precisar. Lógico que vou fazer maior que esse. Tá? Uma parte para o pescoço dele. Lembrando que eu deixo mais ou menos uns dois dedinhos pra fixar a cabeça. E agora eu vou fazer só uma estrutura pra ter esse corpo. Então, chicas, la classe será en dos idiomas. Eu vou platicar em português e espanhol para que sepan corretamente lo que hacer. E agora eu vou fazer. E agora eu vou fazer a estrutura dos corpos, se? Olá, Guile. Como estás? Ó. Vou virando aqui. Ops. Tinha que ter pegou um arame mais fino, né? Tudo bem. Aqui. Venho mais pra cá. Não consegue compartilhar. Por que será? Eu vou utilizar duas, vamos ver se vão ser duas. Duas bolinhas de 25. Eu vou utilizar as esferas de 2.5 a cá, em leque estrutura. Ok? Olha, eu estou improvisando e fazendo, criando agora, tá? Essa aula não existia. Chicas, eu estou criando esta classe agora. Não existia. Então, vocês, como todo o processo de confecção de uma pieça, podem haver cambios, porque vai haver o que se maneja melhor ou não. Então, como todo um projeto novo, como eu não tinha feito, pode ser que eu tenha algumas adaptações, eu tire alguma coisa, né? Pra fazer certinho pra vocês. Deixa eu ver, vai dar. Eu vou primeiro pressionar essa parte. Vamos lá. Com a cinta de papel, com a cinta de papel, a ver, deixa eu encontrar aqui, só um minuto. Vamos utilizar alambre galvanizado, se pode ser um alambre mais delgado, não tem problema. Pode ser um arame galvanizado mais fino, tá? Não tem problema nenhum. Deixa eu pegar aqui sua fita. Gente, eu não vou mostrar minha cara, porque eu estou extremamente horrorosa. Chicas, eu não vou hoje a mostrar minha cara, porque de verdade, estou muito acabada. muito acabada. Eu estou em casa, não estou em mi taille. Eu estou em casa, não estou no meu ateliê. O ateliê, assim que eu retornar, eu aviso vocês, tá? Por enquanto, eu estou por aqui. Deixa eu ver. Não, não precisa. Vou pegar uma bolinha menor. Essa bolinha é de 15. Essa esfera é de 1.5, que eu vou só adaptar para cortar na metade. Para começar a parte de cá, para subirmos. Cinta de papel, fita crepe. E, gente, eu estou fazendo a estrutura do corpo, tá? Primeiro. Não sei como é que chama o vagabundo. Se é vagabundo, acho que tem outro nome ele, né? Ele é... Ai, já não vou lembrar. Ok? Temos essa estrutura para começar. E assim, ficará mais firme a peça. Assim, já vamos a ter ela. Põe a cinta de papel em toda a peça. Vocês podem forrar. Muitas meninas falam do arame galvanizado, mas muitas não compram o arame galvanizado. Então, não tem problema. Vocês colocam uma fita crepe aqui em todo o pescoço, toda essa parte da estrutura. E aí, quando eu colocar a massa, não vai enferrujar, não vai estragar a sua peça. Tá bom? Vocês estão conseguindo ver? Me ouvir? Tá meio bagunçada aqui minha mesa, né? Vamos arrumar aqui. Bom, massa... Cinza. Massa color gris. Deixa eu pegar aqui a massa. A caixinha eu vou tirar daqui pra não ficar tanta bagunça. Ó. Vou pôr de novo aqui a nossa foto. Vou até deixar assim, ó. Essa aula, eu repito, ela não existia. Eu resolvi criar agora por conta das minhas alunas do México e de outros países que comemoram no dia 14 de fevereiro, São Valentim, que é o dia dos namorados pra nós. Estou dizendo, chicas, a quem não sabe, que essa classe não existia. Que eu estou fazendo porque estava platicando com vocês e eu sei que no dia 14 de fevereiro tem a comemoração de São Valentim. Então, estou fazendo especialmente para isso. Buenas tardes, Eunice. Ó. Vou abrir. Deixa eu ver a quantidade de massa, peraí. Trinta e dois pontos seis. Ó, vou colocar trinta e dois. Trinta, trinta, vamos ver. Trinta. Trinta gramos. Trinta. Trinta. Então, eu vou amassar de novo. Oi, Marcela, tudo bem? Vocês podem estar compartilhando, tá? Nos grupos de artesanato. Ajuda bastante. Sei que eu não avisei que eu faria a live. Foi meio de última hora. Eu ia fazer pelo YouTube, mas não consegui. Tec Bond. Bom dia, Yari Guzman. Oi, Elisabeth, tudo bem? Não são todas as pessoas que eu vou conseguir ver, hein? Ó, essa primeira é uma cobertura que depois eu posso colocar mais se for necessário, tá? Vamos aqui transmitir aqui. É, forrar aqui. Esse é o modelador. Esse é o modelador. Vou posicionar assim. Eu vou apretar contra a mesa para que quede corretamente o corpo pegado a la estrutura. Cadê a caixinha? Ó, eu vou verificar se ele tá certinho na estrutura, se ele vai ficar certinho, ó. Ele vai ficar. Olá, boa tarde. Aqui tem umas rachadurasinhas. A gente vai com o pincel molhado. Oi, Joyce! Um beijo, viu? Eu vi a sua live da Malévola. Show! Show! Arrasa no EVA. Ó, e agora eu vou puxando essa massa para cima, tá? Agora eu vou traindo esta pasta para arriba. Para formar o coelho. Vamos formando o pescoço. Ó, perfeito. Vamos pisar aqui. Mais um pouquinho para fazer o pescoço. Vamos colocar nove gramas. Nove gramas, ok? Nove gramas. Para continuar o pescoço aqui. Tô entrando aqui completamente de alegre, sem avisar. Porque eu não consegui entrar no YouTube. Peraí, aqui. E tem que deixar mais fininho. Ó, sempre arrumando. Pincel modelador, vamos ajeitando aqui. Depois, com água, a gente termina de ajeitar. Água ou creme, tá? Vou tirar. Vou tirar. Pronto. Vou tirar o excesso. Eu vou quitar o excesso. E creio, hasta que tenemos mucho para la cabeza. Tem muito ainda para a cabeça, então eu vou tirar um pouquinho, tá bom? Ó. Tirei. Então, fica com menos de dois dedos, ó. Para a cabeça. Com a massa cinza, eu vou pegar a massa branca e a gente vai clarear para fazer essa parte mais clara aqui, ó. E é um cinza bem clarinho. Quase branco. Vamos a hacer a parte mais clara do corpo. Com pasta blanca. E uma coisa muito chiquita, muito chiquita. De gris. Olá, Pilar. Saludos hasta México. Vou pesar. Deixa eu ver aqui a luz. Seis gramas. Ó. Seis gramas. Seis. Seis gramas, chicas. E vamos hacer lo mismo formato, más o menos. Então, seis gramas. Seis gramas, não tem essa classe. Estou criando agora, olhando a figura. Então, é algo novo. Para mim também. E vou colocar. A cola. Vamos juntando essas partes, ok? Agora vamos fazer estrutura para a cabeça. Agora vamos fazer estrutura da cabeça. Podem ver que aqui é mais pequeno que a parte do corpo. Eu vou utilizar a esfera de 2.5, que é a mesma esfera que usamos duas vezes aqui. Eu vou estar utilizando a bola de 25mm, que é a mesma bolinha que eu usei aqui duas vezes, tá? Vamos lá, vamos ver se ela já vai ser o suficiente, acho que sim. Vou estar fazendo uma bolinha, vou estar furando, ó. Ok? E com o estilete eu vou cortar só um pouquinho. Bom, chicas, eu vou fazer um furo com a aguja, um furo central, ok? Começando a mirar. E agora eu vou tallar um pouquinho com a cúter, um pouco só. Deixa eu mostrar como eu vou cortar aqui, ó. Só isso. Ok? Aqui eu vou deixar um pouquinho mais reto. Então, eu vou deixar um pouco mais reto a cá. Ia ser o mesmo a cá. Pero, deixa eu marcar. Ó, eu vou fazer mais reto, tá? Depois eu furo de novo. Eu vou fazer mais reto aqui atrás. Aqui tem como se fosse o que afina, né? Só que eu já vou puxar uma estrutura aqui pra começar o bico. Então, ó, eu venho aqui, ó. Observando, acho que vai ser melhor... A melhor tática. Ok? Então, vamos lá. Perfeito. Perfeito. Ó, só vou arredondar um pouco aqui. Eu vou arredondar um pouco aqui. Eu vou arredondear. Eu vou arredondear um pouco a cá. Então, ó. Temos aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. Vou furar novamente. Olá, Nancy. Saludos. Saludos hasta Puebla. Me encanta Puebla. Sim. Vai ser esse tamanho. E tá muito pequeno. É assim, porque vai todo acréscimo de massa. Podem perguntar. Mira, está muito pequeno. Não. Porque vamos agregar muita pasta. Então, assim é. Olá, Renata Santana. Vou passar cola. Enquanto eu peço. Vamos. Aqui. Vamos pesar. Seis gramas. Ó. Seis gramas. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá a iluminação. Isso aqui. Eu tô achando que tá muito escuro, gente. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Peraí. E se fica um pouco melhor. Começa a fazer as coisas mais pra cá. Está muito escuro. Então, eu tenho que arreglar de uma maneira para que quede melhor. Seis gramas. Seis gramas. Seis gramas. Seis gramas. Eu só vou apertar aqui, ó. Eu vou começar a entrar. Só quero saber a marcação. Onde que eu vou fazer. E agora eu venho trazendo a massa pra trás. Lembrando que eu não tô no meu ateliê, tá? Por esses dias eu não tô. Assim que eu retornar no ateliê, eu aviso vocês, tá? Vamos lá. Pessoas, recordem que são seis gramas. Seis gramas. Vamos a cubrir com pouca pasta, pero apenas para cubrir. E não esconder o... Não perdemos o tallado, tá? Vamos aqui atrás. Mas, tudo começa, pra quem tá vendo, assim, tá assistindo e não conhece as aulas, né? Sempre começa, a gente acha, nossa, isso aqui não vai dar certo, e no final sempre dá. É um trabalho de construção mesmo. Pra vocês verem que não é fácil. Ok. Só pra eu saber aqui. Ó, ok. Com o pincel modelador, eu vou marcar aqui a parte onde vai ter os olhos. Vamos apenas marcar em donde vamos atender os olhos, para empezar. Massa, mais clara. Deixa eu ver, como é que tá isso? Eu não tô conseguindo ver. Ah, tá. Oi. Oi, Fer. Não sei se já compartilharam lá no CBCC. Eu entrei meio de surpresa. Se der, compartilha pra mim. Não é o olho, tá? Aqui ainda não é o olho. É o fundo. Precisava de um olhinho aqui. Cadê meu olhinho? No meio da minha bagunça, não vou achar em nada. Não vou achar. Obrigada, tô vendo aqui alguém que tá compartilhando aí no CBCC. Valeu. Ó. Vou colocar mais fundo agora. Aqui é a parte do olho. Agora, massa branca. Branca, branca, branca. Pode ser que eu faça ele e faça ela amanhã. Vamos ver quanto tempo leva essa aula, tá, gente? Como foi meio de última hora aí que eu... Mas daí eu teria que fazer amanhã, na parte da manhã, porque a tarde eu tenho um médico. Mas vamos ver. Pode ser que dê tudo cinco. Ok? Agora que a gente vai começar a formar a parte da cabeça. Vou agregar volume, aquilo que precisa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, ticas, vamos começar a agregar volume para formar a cara. Olha. Três gramas. Três gramas. Ok. Vai. Sai novamente. Aqui. Eu vou cortar aqui na metade. Lembrando, quem tá chegando agora, que foi uma aula decidida de última hora mesmo. Então, por essa razão, não consegui avisá-las com antecedência. E como eu não havia nem planejado, eu... E eu nunca havia feito essa peça. Então, eu tô aprendendo, tô fazendo junto com vocês. Tá? Eu estou agregando volume, porque a cabeça ficou muito pequena a estrutura, e agora eu começo a agregar volume, tá? É isso que eu tô fazendo. É a técnica de enxerto. Essa técnica é de enxerto, chicas, porque vamos agregando os volumes que sejam necessários para fazer a peça. Olá, Daira e saludos. Vou juntar tudo isso, aqui, 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 aqui. Ó, vou juntar aqui, vou passar água, pra começar a juntar, tá? A gente vai começar a unir. A gente usa muita água. Ou creme. Enquanto não tá aparecendo, é nada. Aqui, eu vou já deixar a marcaçãozinha aqui, mas aqui vai uma massa branca, tá? Aqui, um pouco maior. Depois, eu vou agregar o volume, um pouquinho o volume no nariz, tá? Depois, eu vou agregar um volume para o... para o nariz. Vou agregar um pouco de volume, aqui, para a parte de arriba dos olhos. Vou agregar um pouquinho de volume para a parte acima dos olhos. Tá? Ó. E vou juntando tudo com água. E com a água, eu vou juntar tudo. Ó. Ó. Boa tarde, Lupita. Como estás? Como estão, chicas? Bem-vindas. Em uma classe express. Por assim dizer, de última hora. Quando começando a ver, não conseguindo compreender que vai sair o personagem. se vocês agregam mais massa, talvez não precise fazer enxerto, né? Então, talvez agora eu teria feito uma outra pesagem. Vou tirar esse olhinho aqui que tá menor, ó. Ó. Vou tirar o outro aqui também para ajeitar. Eu não tô conseguindo ver os comentários, tá? Chicas, eu não estou conseguindo ver os comentários. Perdonem-se. Fazer novamente. O tamanho de los ojos tiene que cobrir esta parte. Está muito grande. Obrigada, Ellen. Estou vendo aqui, ó. Recebendo notificação aqui. Aqui. Quando eu vou regressar a Veracruz, não sei, Chanti. O que acontece é que estou pendente com Tequibon para que vejam uma fecha para que eu possa viajar até México novamente. mas não temos uma fecha para que eu possa viajar uma fecha correta para isso. Já há pouco tempo platico com eles. Têm o interesse, claro, mas não tinham uma fecha ainda. Mas, assim que estou bem, vou avisá-las. Vou pesar aqui o cinza, que é aquele do corpinho, tá? 3.7. Vamos colocar 3.5. Não, 3.7 não, era 3.1. 3. Olá, Mayé. Sou Lorzano. Desde Nicaragua. Perfeito. Muito obrigada. Bem-vindo. Te agradeço que esteja na minha aula. É uma aula express. Não havia pensado nisso, mas se saiu. Muito obrigada. 3 gramas. 3 gramas. Vamos lá. Vamos começar a colocar. Tem uma sujeira aqui. A mim não conheço o Nicaragua. Me encanta. Depois aqui a gente vai estar fazendo o sombreamento, vai fazer a pintura, tá? Enquanto seca aqui, tem muita água. Vai ficar melhor. vai, Claudete, vai ficar gravada assim. Vai ficar gravada. Depois eu vou subir pro canal do YouTube, mas ela vai ficar gravada assim, tá? Fica tranquila. Eu fiz este fundo que vai na parte debaixo da boca. Eu fiz este fundo aqui, ó. Que vai a parte debaixo aqui da boca. Vamos lá. Tá muito grande. Vamos ver. Quantas gramas? 0.7. 0.7. Agora sim, eu vou pôr o que falta do nariz, tá? Vou fazer um rolinho. Vamos tá colocando aqui pra formar o nariz. Um, dois. Não sai daí não. Tá vendo? Fechando bem junto aqui. De nada, Claudete. Não tô conseguindo ver todas as mensagens, tá? Vou fazer uma marcação. Ah, então. Eu vou fazer ele inteiro depois. Eu faço com tranquilidade uma aulinha dele inteiro, tá? Claudete. Porque esse vai ser meio corpo só. Eu acho que é legal fazer ele inteiro, eles na mesa, né? A gente vai fazer, tá? Depois. Esse aqui é um projeto mais simples pras meninas colocarem em caixinha. Agora, na festa de São Valentim. Massa preta. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ver o tamanho do nariz. Já vai começar a formar a carinha, ó. aqui. Ok. Ok. Eu tô usando como referência essa foto, tá? Eu sei que tem outros trabalhos dele, que ele tem aquela pelar, alguns detalhezinhos aqui na frente, o que não é o caso, tá? Deixa eu só deixar aqui a boquinha meio aberta aqui, ó. Vou usar aqui o cinza pra fazer só um detalhezinho aqui em cima, ó. Vou fazer uma bolinha. Vou apertar, tem que ser menor. Já tô com a mão suja, peraí, gente. Deixa eu mexer com massa... Ops! A gente mexe com massa escura, depois vai mexer com uma outra um pouco mais clara. Já sabe, né? Vou limpar aqui a mão. Vamos lá. Ó. 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 Vamos arrumando aqui. Vou fazer do outro lado. Ok. Agora aqui, ó. Vamos cortar. Deixa mais fininho. Hacer bem delgado este detalle. Agora sim. Ó, a gente vem daqui de cima. Aqui. Recuerden, chicas, que é uma classe que eu jamais havia feito. É por primeira vez. É uma responsabilidade. Tiene tudo que dar. Muito bem. Vou arrumar aqui. Vamos ver. Vou pintar, vou fazer a pintura do olhinho. Vou fazer a pintura. Ele vai estar olhando pra ela. Eu vou fazer a mirada para baixo para mirar a ela. Tá fazendo o olhar pra baixo pra ele estar olhando pra ela, tá? Deixa eu limpar aqui que eu sujei. Deixa eu secar um pouco. Fazer a orelha para a orelha. 2.5. Não. Para a orelha. 2 gramos. A ver. 2 gramos. 2 gramos. 2 gramas, tá? Para a orelha. 2 gramas. Fazer uma bolinha. Fazer uma... Vamos apertar. Oi, Vilminha. Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala, hein? Tudo bem? Fazer como um triângulo, tá? Fazer do outro lado também. Deixa eu só ver se o tamanho vai ficar. Vou só diminuir um pouco esse pescoço. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou deixar mais fino aqui na hora de encaixar. Mais fino aqui pra hora de encaixar. Deixa um pouquinho aqui. Antes de pôr a orelha, eu já vou encaixar aqui no pescoço. Tá muito grande o pescoço. Então, ó. Vou diminuir o pescoço. Vou diminuir. Cortar aqui. Assim. Minha agulha. Tá aqui. Ah, você tá em Goiás até fevereiro? Ah, eu tô aqui na minha casa, enfurnada aqui. Eu tô aqui, firme e forte. Vou colocar a cabeça dele, ó. Um pouquinho, ó. Virado assim, para baixo. Ó. Tá? Faz isso mesmo. Tá certo em curtir a família, viu? Tá certinho. Eu vou deixar essa orelha mais fininha. Ela tá muito grossa. Vou pesar de novo. Eu quero ela bem fininha. Nas orejas, eu vou empezar novamente de errar mais delgada. para que aqui não é um ponto ou dois. Um ponto ou dois. Aqui. Enquanto isso, eu vou pintar já a parte preta. Eu não tô usando aqui hoje os olhinhos da Estailier, porque as meninas do México, muitas não têm essa referência de olhinho, o que eu usaria. E... E a intenção é ajudá-las a criar uma peça para São Valentim. Então, por essa razão, que eu não vou utilizar os olhinhos resinados, tá? Ó, eu vou marcar só um pouquinho mais aqui, ó. Sem borrar, né, Cláudia? Vamos agora a orelhinha. Ai, não sai, não. Não sei quanto tempo já estamos de aula. Quem sabe me dizer? Ó, a orelhinha dele vem aqui por trás, ó. Eu vou tá unindo aqui na cabeça. Depois eu escurei, é... Põe um pouquinho de massa pra ajeitar aqui. Ok? Dou essa dobradinha. Vou fazer essa dola bem suavecito. Sim. E vou já... Assim. E aqui, ó. Deixa mais pegada a cabeça. Olá, Mari Paul Juarez. Saludos. Olá, Reni. Menina, eu não consigo atender telefone. Não adianta me ligar no Messenger, tá? Qualquer coisa, manda um WhatsApp pra mim. Depois eu te passo. O meu WhatsApp é mais fácil. Oi, Paty. Como é que você tá? Saudade, viu? Saudade de você e a Nadir lá comigo. Tchau. Tchau. Ó. Tchau. Tchau. Cadê a minha caneta branca? Eu tô perdida aqui no meio da minha bagunça, peraí. Deixa eu ver uma outra caneta. Ela tá aqui no chão. Ó. Ok? Vou deixar mais assim, ó. Ele tá pronto nessa parte. Vou deixar secar um pouquinho enquanto a gente faz ela e fazer o macarrão. Lembrando que essa peça é pra... Ai, agora eu entrei no meio da luz. Essa peça, ela vai ficar numa caixinha, tá? É pra ficar numa caixa. Tá? Depois eu vou fazer sombreamento. Ainda não tem sombreamento a peça. Sombreamento é pra depois. Então, de sábado, acho que eu não vou conseguir mais dar aula. Entendeu, Paty? Porque eu tô participando lá do projeto. Então, fica o horário. Não dá pra fazer aula, mas do dia todo. Por conta lá do projeto. E agora eu preciso ver como é que eu faço. Pode não ser de sábado, mas pode ser de domingo, tá? Aí a gente combina. Ó. Vamos clarear um pouquinho da massa pra ela. Já vamos fazer uma estrutura também pra ela. Vou fazer uma estrutura menor. Só vou fazer essa massa aqui, aí a gente já faz a estrutura dela. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Que a estrutura dele. Então, aí de sábado acaba ficando complicado, né? Se eu fizer aula pra durar três horinhas pra vocês, acho que não vale. Então, a gente tenta, pode fazer num domingo. É bom que vai ficar vazio lá o estacionamento e a gente fica tranquila, tá? Muitas graças, Issa. Muitas graças. Vou fazer a estrutura dela... Dela chica. Vamos fazer a estrutura dela. Ó. Falta ainda todo sombreado, tá, gente? Falta todo sombreado. Mas vai ficar bem bacaninha. Ela eu acho até mais fácil. Vou fazer a estrutura. Gente, esse arame que eu peguei, pensa num arame duro. Eu vou ver se eu acho um muito arame. Pera aí. Ah, meu Deus. Tem um outro aqui mais fino. Pronto. Ó a diferença entre um e outro. Eu vou usar o mais... Menor. Eu estou utilizando outro alambra que estava a morir, né? Com este alambra. Eu vou poder usar o mais. O mais. Eu vou fazer a ficar-feita. Eu vou fazer o mais sei. Se você quiser... Eu vou fazer o mais sei. Mais fácil Pega a bolinha Chicas, estou fazendo com esferas, por quê? Porque vocês têm uma dificuldade em tallar o unicel Então, eu penso que talvez seria mais fácil para que consigam fazer o projeto Se eu utilizar esferas em vez de tallado Estou falando para as meninas que em vez de eu estar esculpindo o isopor Eu preferi estar... Deixa eu pegar outra bolinha de 30 Em vez de esculpir o isopor, eu acabei optando por usar bolinha de isopor Por quê? Elas têm uma dificuldade em esculpir, tá? Por essa razão, eu acho que vocês também, né? Ó, essa bolinha de 30 Essas esferas de 3 centímetros Eu vou quitar o final para quedar em pé Vou só fazer uma... De um lado Cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui Vou deixar mais perto Ok? Você já vai encaixar aqui Já Já Uma cinta de papel Vou deixar o papel Podemos decidir um outro projeto para São Valentim, chicas. Eu pensei também na pareja de Flintstones, não sei como se chama, Pica-Piedras, a pareja de Pica-Piedras, que pensam. Vou só forrar mais um pouquinho. Já. Pronto, temos a estrutura dela. Vamos lá. Para a cabeça. Acho que ela tá muito grande. Oi, Rô. Tudo bom, Rô? Um beijo. Menina, eu entrei aqui de última, assim, sabe? No supetão. Essa bolinha é a de 20, tá? A bolinha de 20. Na esfera de 20. E esse já vou ser diferente. Já vou ir a poner mais volume de pasta. Tá bom, me chama. Ó, o tamanho vai ficar bom. Pode me chamar, Rô. Eu vou clarear só um pouquinho mais essa massa. E aí, a gente já começa a forrar. Ela vai ser bem mais rápida. Oi, Leonardo. Como é que você tá? Um beijo. O Leonardo é da nossa família Tecbond. Trabalhar com mosaicos. Ai, vai ficar bonito. Apesar que é meio corpo, né, Rô? Depois eu vou fazer eles inteiros. A aulinha deles inteiros. Mas é pra pôr numa caixinha. É pra facilitar pras meninas. Pra fazerem uma caixinha pro dia de São Valentim. Olá, Maia. Como estás? Saludos. Como estás por aí, Maia? A ver. Vou colocar 20 gramas, tá? 20 gramas. Então, esse tom, eu mesclei um marrom, marrom chocolate com branco. Aí, ficou como um café com leite, sabe, Rô? Ficou como um café com leite. Gente, eu tô com o cabelo. Acho que eu vou ficar careca. Tô perdendo esse cabelo. Ó. Vou juntar. Vou juntar. Porque essa é a estrutura do corpo dele. Lembrando, gente, quem não tá inscrito no meu canal, ops, se inscrevam. Tem vídeo todos os dias. Hoje vai entrar daqui a pouco o vídeo da outra pecinha feita. O molde aplique leãozinho, feito com a forma pitico também, né? Como ontem eu fiz também. E pra vocês serem notificados, porque esse mês é o mês do meu aniversário. Então, esse mês tem vídeo todos os dias. Mas, no dia do meu aniversário, que é no dia 29... É... Eu vou fazer... Vai ter uma maratona no meu canal. Vão ser vídeos de mais ou menos 10 minutinhos. Mas, vai ser vídeo de hora em hora. Viu? Então... Vocês vão cansar de me ver. Mas, com bastante coisa boa. Olá, Maia. Está trabalhando como uma negra, mas... Sim, também. Mas, não, não. Eu não. Não estou conseguindo trabalhar muito. Estou em minha casa. Mas, está bem. Ah, fiz um pedaço de branco aqui, que não misturei. O que importa, Maia, é que tem trabalho. Esse é o que mais importa. Ó. Já estou fazendo a estrutura do corpinho dela. Vou apertar aqui, novamente, ó. Pra saber que ele vai ficar bem rente à mesa. Lembra que eu fiz o mesmo com ele. Tá? Pra ele ficar bem rente à mesa. Gente. Pronto, vai. De novo, não saiu da tela. Vou começar a forrar a cabeça, ó. Vou começar a forrar a cabeça. Ver quantas gramas. Ela não tem uma cabeça muito grande. Colocar cinco, tá? Cinco gramas. Cinco gramas. Eu vou começar por trás. Eu vou começar a começar por trás. Eu vou traindo a pasta à frente. A gente dá um... Vou falar o português, claro. Vou dar um cagaço. A gente vai... Eu decidi, falei, ah, eu vou fazer. Aí eu penso, e se não der certo, né? Não tem como editar, quem sabe faz ao vivo. Mas tá dando certo. Não é? Porque aqui o pessoal não perdoa. Se faz uma cagada daquela, daqui a pouco os prints estão nos grupos de artesanato. Mas tá tudo certo, né, meninas? Diz que sim. Ó, vamos lá. Tô só forrando a cabeça pra gente começar a montar. É muita responsabilidade. Ó, dá pra fazer o ET aqui com essa estrutura. Lógico que é mais claro, né? Ó. Oi, Claudete, tudo bem? Ó, vou marcar a região dos olhos. Ops. Vou marcar a região dos olhos. Dela já vão os olhos direto. Só que tá faltando aqui uma estrutura de cabeça. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Ó, eu tô olhando a figura aqui de referência, ó. Só pra explicar pra vocês. Quando a gente faz uma peça... Eu tô me baseando nessa, né? O olho, ó. Eu vou pôr o olhinho aqui. Vou pôr um olhinho pra vocês perceberem o que eu tô dizendo, ó. Vamos pôr um olhinho. Tudo isso é explicação, né? Importante. Um pouquinho menor. Ó. Aqui. Se vocês observarem, quando a gente tem um olho aqui, tem um volume aqui em cima. Então, o que eu tô falando, eu tô explicando que eu vou precisar agregar um volume a mais na cabeça. Porque quando eu tô olhando o projeto que eu tô fazendo, temos aqui o olho. Temos aqui o olho. E temos um volume a mais. E eu não tenho esse volume a mais. Então, sim, eu tenho que colocar. Olá, Karen. Ana Karen. É importante que a gente vai dando aqui também algumas explicações, né? Então, ó. Antes disso, eu vou colocar um volumezinho aqui na lateral. Ó. Propada com a massa não dá. Mas vai dar. Ó. Um volume lateral. Eu vou colocar um volume na lateral. Vou arreglando já a cara, fazendo o injerto. E depois, eu coloco o volume aqui. Então, é importante que a gente veja esses detalhes. Porque, às vezes, a gente faz um boneco e falta testa. E falta, sabe? Falta partes. Então, é o momento de percepção da nossa parte. Pra gente buscar... A gente também não é máquina, né? É 3D. Mas a gente tenta, dentro das nossas limitações, né? Chegar mais próximo ou de uma forma mais harmônica no personagem. Então, esse é o objetivo. Ninguém aqui tá com o objetivo de copiar Disney em perfeição, porque nem consegue, né? E se conseguir, eles contratam, se eu vou ver. Tem a questão... A verdade é essa. A gente tem toda essa questão de direitos, sobre as, né? Essas peças que são licenciadas. E os artesãs sofrem com essas questões. Olha, eu vou apenas poner um volume na cá. Pra dar um detalhe. Aqui tá chovendo. Aqui em cotia está chovendo. Mas está calor. Como é que tá o tempo aí com vocês? Estão... Tô indo calado. Ó, eu vou fazer já um volume... Um volume bem pouquinho aqui, ó. Para o... Para carinha. Olá, Lucinéia Almeida, Marcela, tá de volta? Todo mundo seja bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Ó. Eu vou tá unindo. Vou baixar esse volume, não é tão grande assim, tá? Só tô começando. Ops. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo ver? Todo mundo muito calado aí? E deem um sinal de fumaça. Agora sim, eu vou fazer o volumezinho da cabeça. Ó, algo como 2.9, 3, tá? É que vai depender se vocês vão ter esse volume ou não. Como o meu não tinha. Então, eu tô criando aqui esse volume. E aqui, ó, é tudo junto. Então, agora eu tenho que juntar esse daqui. Não tem esse degrau, não. E aí, ó. Eu estou fazendo o injerto na cabeça. Para as crianças que estão chegando agora. Porque tinha pouco volume. Então, eu estou fazendo o injerto e vou arreglar tudo para que fique um pouco mais armônico. Agora já está muito grandote, então, vocês barro. Assim. E o acabamento agora aqui atrás também, tá, gente? Ó, temos que juntar. Para não ficar feio. Lembrando que eu não vou no final aparecer minha cara aqui. Tá muito feia. Eu não vou colocar minha cara aqui no final da classe porque está horrível de todo. Bom, vamos fazer a massa mais clara. Branco. Branco. Ó. Branco, um pouquinho do marrom. Tem uma diferença de tonalidade, ó. Tá? Então, eu vou começar colocando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá? E uma faixa. Posso até, ó. Nessa parte. em São Valentim para vocês é para regalar a sua pareja ou aos amigos também? Eu acho que nos Estados Unidos é assim, né? Você dá para professor, pessoas que você tem a consideração e estima, né? Vamos lá. Vamos ver só o tamanho? Eu já vou pesar. Um pouquinho menor. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 3.5. 3.5. Então eu vou fazer isso. Um pouquinho de cola. 3.5. Então também os avóus. Nós não. Nós só os avóus e a feira é em junho, 12 de junho. Nós não sabemos nada de... Vocês têm algumas fechas igual aos Estados Unidos, a USA. Vou arrumando aqui. Agora, eu vou apertar aqui um pouquinho, eu vou ver se eu já consigo tirar a boquinha desse mesmo volume, tá? Então, ó, eu vou fazer assim. E aqui, eu vou apertar um pouco. Acá eu vou apertar um pouco para que se entre um pouco. Olha como é diferente, sim, cada país tem uma diferença, claro. Mas a internet, as redes sociais aproximam as pessoas. Começamos a conhecer a parte da cultura e tudo o que acontece. As pessoas de muitos países. E a mim me encanta isso. De verdade, a mim me encanta. Vamos colocar o nariz. Ó, que bonitinha, tá ficando. Agora, ó, que ele tá olhando, então, ela vai tá olhando pra ele. Ó, eu vou aumentar, virar aqui um pouquinho, ó. Ela vai tá olhando para ele. Então, ela vai tá olhando aqui pra cima. Ó. E aí. Vamos estar assim. A melhorar. Com a laça preta agora. É preto ou é marrom? Deixa eu ver Parece um marrom Vou pegar o marrom, tá? Eu vou tendo uma pasta marrom Porque aqui eu não creio que seja negro Marrom mais oscuro, sim Falta pouco, chicas Falta pouco, pessoal Falta bem pouco A gente vai fazer o colar Onde está Bren, coitinho que não está aqui Eu ia dizer que estou usando ferramentas de De seu trabalho Olá, Charito Muito obrigado Está quedando, sim, mas falta um pouco Mas vai ficar muito bonito Olha, vai ficar Eu estava um pouco preocupada em não ficar Mas está ficando É sempre uma preocupação Mas... Mas... A ver... A ver... Vamos fazer a parte azul Pela parte azul Este azul que eu tenho É muito forte Deixa eu pegar um azul mais claro Eu tenho um azul, esse azul tá muito forte Esse azul mais claro Um minuto, um segundo Aqui O azul Agora Está... a ver... está muito húmeda a pasta esta que estou usando A ver se eu consigo estirar lá um pouco Ok Ó Vou fazer essa marcação Oi, Dani Tudo bem? Tudo bem? Agora vou usar a massa amarela A pasta amarela Para fazer o detalhe Ok Dani Você não sabe Eu estava pensando O que eu vou fazer de dia de São Valentim Para as meninas do México Aí pum Veio, falei Nossa, será que eu dou conta? Vou fazer meio corpo, né? Para dar conta Aí dá aquele medinho básico Mas ó A gente tem que ir com medo mesmo, viu? O medo não pode paralisar a gente A ponto da gente Desistir de fazer as coisas Então E se errasse E se eu errasse Aqui ao vivo Com vocês Eu ia falar Gente, não deu certo Vamos fazer agora sim A gente tem que ter humildade E falar Olha, não deu Né? E eu falaria Para vocês A gente tem que saber Tá, vou pôr um pouquinho De cola aqui Falta pouco Para terminar, hein? Ai, Dani Eu sou meio Fussada Vou arrumar aqui Que era para ser um triângulo E não ficou A gente arruma aqui Aí depois É que eu estou sem as tintas Da silver aqui Pessoal Então depois Eu vou pintar a caixinha Para colocar Tá? Miren Como está quedando Falta pouco Vamos fazer um pinguinho aqui Ah, nem sempre, Dani Às vezes a gente dá uma Uma rata aí Mas Tudo faz parte Vamos ver Agora sim Vamos fazer a orelha A orelha Tá vendo? A gente achava que Para quem achava que não ia sair a peça Aí, ó Está saindo Vou pôr ele assim Para Vocês possam ver Assim não Assim não Só um, né? Deixa assim Vamos fazer a orelha Vamos fazer as orelhas Massa marrom Vamos ver o peso Olá, Verônica Ceballos Saludos Graças por estar comigo Muitas graças De verdade Vamos colocar Vinte Vinte e duas Gramas, tá? Vinte e duas Vinte e duas Olá, Luisa Narrar Saludos Amigas Muitas graças Por estar aqui Rosimari Moraes Falta pouco, hein? Que a gente já está Para o finalzinho Vinte e duas Gramas Vinte e duas Ai, não sai a figura Deu, não Vinte e duas Vinte e duas E aí, eu vou ver Como é que a gente vai Sombrear aqui Porque Tinha que estar mais seca, né? Para sombrear Já que está mais seca Vamos a hacer Agora as orejas E depois Lhe sombreado Para terminar La pieza Recuerden que La caja En donde vai estar La Los personajes Yo vou A pintar Aún Ó Fazer uma gota Fazer uma gota Aqui também Vamos ver Isso, ó Vou dar uma leve Apertada Uma leve Apertada E agora Com o pincel Modelador Eu vou vir Assim, ó Olá Lupita Garcia Como está Amiga Como está Mira que Aún me Recuerdo De la comida En sua casa Tenemos Ahora Estamos En la época De Brasil Que tenemos Granada Para nosotros Pero No tengo Los otros Ingredientes Para ser Tan fiel Olá Mônica Farichelli Ó Vamos fazendo Bem irregular Tá, gente Ok Vou estar usando Tecbond Número 2 Mira Aqui, pessoal Tá saindo, né Lindíssima O cagaço De não sair a peça Já foi Olha Saludos Matilde Escobar Saludos Hasta Chile Olha só Gente Olha que amor Mira que amor Estamos Agora vou ver Como vou A A Hacer La Un sombreado Para finalizarmos E despues Vou Hacer Mañana Ou Quando tiver Las Mañana No Porque Mañana Tengo Médico Pero Para ser La caja Eu vou Poner Un pouco De rubor Acá Un poquito Suavecito Graças 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 Muy Pronto Quando eu Regresar A Argentina Tengo Que irme Novamente Hasta Rosario E vou A Tigre Também Não sei Se Estamos Planeando Con Tequibun Argentina Para Hacernos Algunas Cosas En En La Ciudad De Tigre Será Muy Interesante Talvez Lo Sombreado Yo Haga Después A ver Sede Eu consigo Adelantar Alguna Coça Tem que Esconder Que a Dani Vai vir Assim Sedenta Por Pegar As Minhas Peças A Dani Vai vir Sedenta Aí Falta La Pasta Aura Que Vamos Hacer Saludos Claudio Evone Falta Poco Ahora Voy A Hacer Solo Detalle De Lo Detalle De La Pasta Que Están A Comer Pero Miren Como Está Hermoso Vamos A Hacer La Pasta Ahora Yo Voy A Utilizar Una Un Poco De Amarillo Un Poco De Este Marrón Más Claro Y Blanco Vamos A Ver Yo Creo Que Está Muy Fuerte No Voy A Clarear Eso Muchas Gracias Analia Si Estoy Estoy Muy Contenta Con Esta Claro Vemos Que Yo Puedo Muchas Cosas Están Mejor Pero Fue Una Clase Que Yo Decidí En Un Momento Ella Abri En La Red No Y Nunca Había Hecho Entonces Por Primeira Vez Está Muy Bueno Yo Estoy Feliz Con Eso Por Primeira Vez Oxe Oxe Dani A Dani É Pidoncha Ó Mira Vou Fazer Aqui O Macarrão Tá Ó Eu Vou Só Apoiar Eles Aqui Na Caixa Pra Secar O Macarrão Certinho Ó Vai ser Assim Vamos Acir O Macarrão Aqui Quem não chora Não mama E aí O que eu vou ganhar De presente Dani Bastos Lembra que é Meu aniversário Também Pidona Pidona Mira Olha Essa peça Eu fiz Eu fiz Eu fiz Para As meninas Do estrangeiro De São Valentim Mas a gente Pode adaptar Perfeitamente Para nós Só vou Depois colar Na caixa Depois Depois de pronto Tá Aqui aqui. Chicas, a ver, muitas graças por tudo. Não vou aparecer porque estou com uma cara horrível, mas agradeço muito por estarem comigo, por compartilhar e até a próxima classe. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu vou postar uma foto agora no meu Face, a imagem de referência e a peça pronta, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada!